Música 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 Please, eh, you take this chaco to the mansion. She'll give you a 100 naira. Make sure you collect my complete money. Eh eh sister, that man that used to buy chaco for his local toothpaste. What about him? Ele veio quando você estava aqui e ele trouxe o dinheiro. Ele trouxe o dinheiro? Onde está o dinheiro? Ele trouxe 700 mil reais. Oi! Obrigado! Ao menos a mamãe vai poder terminar a escola amanhã. Vai, vai! Vai para a mamãe, ela vai dar 100 mil reais. Por favor, rápido! Ok. 1,300 mil reais. Eu só tenho R$200 mil reais para completar a mamãe. A mamãe vai dar 100 mil reais. Muito bom! Um hum! Um hum! Onde está o tchakola? Onde está o tchakola? Onde está o tchakola? Ou você quer que minha comida soa água? Eu disse que eu estava cozinhando antes que o fogo foi. Eu enviou meu filho a mamãe para você. Você não viu ele? Você enviou quem? Meu filho. Então você deixou sua irmã, Amuche, e enviou um pequeno que não sabe nada para me trazer algo? Meu filho será seis anos. Ele não é mais pequeno. Onde está a mamãe. Pse, por favor, consegue me desrubar, eu te desirá. Por favor, você viu a mamãe? Se não fosse até. A ver... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu teria sido tão pior. Eu provavelmente deixaria a mamchuku behind the village. Eu ia para a cidade para fazer algo melhor com a minha vida. Olha pra mim. Não importa o quão deseja você quiser, você não pode voltar para o tempo. Mãe está desaparecendo. E a mamchuku está aqui. Você tem que lembrar o que aconteceu com a minha vida. Você é uma mulher muito forte. Você é uma mulher muito forte. A sua vida ainda é muito brilhante. Muito, muito brilhante. Você ainda pode casar o homem do seu sonho. Você é uma mulher muito brilhante. 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 Como eu posso ajudar você? Amei, minha filha me enviou para você. Nós saímos de chacol e temos um cliente que tem um cliente que precisa de suporte. Amei, você retornou o chacol enquanto o suporte nos enviou e eventualmente nós precisamos de suporte. Amei, você virou aqui para me dizer que você já disse que você já disse. Eu não me aflame você. Você é sua filha e sua filha que eu aflame. Por favor, saia do meu chacol. Amei, você não passou por isso agora? O que eu disse que eras errado? Eu só tento... Ei, ei! Eu posso dizer que você veio aqui apenas para me distorcer. Não me deixe de ter isso em meu shop. Olha você, uma mulher de luta. É como vocês, pessoas, vão para a casa de seus pais. Por favor, pegue-se de minha shop. Ou você quer que eu te empurra? O que eu não sei? Você não está comendo nada. Ei, vai, vai! Eu estou comendo. Eu vou me pedir para que eu não vim para a casa de minha casa. Por favor, você é fraulei. Não sei. Não me deixe de se esconder. Não me deixe de se esconder quando eles vão se esconder. Estão cinco meninas? Olha o que eu estava fazendo. O que eu estou fazendo de fazer? O Deus, o que está acontecendo? 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 Você não sabe quem seu pai é, você é uma bosta! Amém. 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 Música 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 O que é isso? Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? Os meus amigos estão na neighborhood. Eles não sabem quem é meu filho. Eu sei. Eu sei. Tudo bem? Clingir os teus. Os seus amigos não têm um problema. Ok? Eu prometo que eu vou te dizer quem é seu pai antes de chegar até 10 anos. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto